Começa mais um dia em Guarulhos. Hoje vão nascer mais de 30 crianças nas 4 maternidades públicas da nossa cidade. E os 1.500 médicos que trabalham na rede municipal vão realizar mais de 8 mil consultas. Hoje, os 758 agentes da saúde da família vão visitar 6 mil residências de Guarulhos. Nos dois CEMEGs, mais de mil pessoas vão receber atendimento especializado. E mais de 100 pacientes vão passar o dia internados em leitos públicos. E vão receber visitas dos médicos e cuidados das equipes de enfermagem. Hoje, o Fábio Henrique sofreu fratura exposta e foi atendido no HMU. Foi feita a cirurgia já, imediatamente. Hoje eu estou aqui esperando o resultado, né? Depois de um acidente grave, dois dias na UTI e 11 dias internada, hoje, a Mirela vai ter alta no Hospital Pimentas. Eles me trataram bem, agora eu já estou de alta. É mais um dia na UTI neonatal do Hospital da Criança. E muitos desses bebês prematuros vão sobreviver, graças ao trabalho do Banco de Leite do município. Ainda é cedo em Guarulhos. E em 12 UBSs da cidade, muita gente já está na ativa nas academias de saúde. A dona Valdete era muito doente. Agora eu não sinto mais nada. Graças a Deus, é só a exposição mesmo e ginástica, academia, usar aparelho, emagreci. Hoje eu estou me sentindo feliz. A dona Silvia Helena tinha pressão alta, diabetes e problema no coração. Depois que começou a fazer a Academia da Saúde... Eu me sinto bem melhor. Muito melhor mesmo, né? É mais um dia na saúde em Guarulhos. Hoje, nas diversas unidades da Rede de Saúde Municipal, vão ser realizados mais de 15 mil exames, como raio-x, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética. E milhares de pessoas vão receber remédios gratuitamente. Hoje, o SAMU de Guarulhos vai socorrer mais de 90 pessoas. Outras 2 mil pessoas vão ser atendidas pelos dentistas da Prefeitura. Mais de 200 pacientes de saúde mental vão passar hoje nos CAPS para fazer atividades terapêuticas. E na sede do Projeto TEAR, todo dia a terapia é a arte. Hoje, mais de 1.200 crianças vão ser vacinadas nas diversas UBSs da cidade. E 70 crianças vão ser atendidas no Centro de Estimulação Precoce. Agora eu coloco ela apoiada numa coisa, já está querendo sentar, né? Coisa que ela não fazia. Hoje, mais de 400 crianças das escolas da Prefeitura vão ser consultadas pelas equipes do programa Saúde na Escola. O Emerson hoje vai estudar melhor. Ele tinha dificuldade para enxergar e, depois de ser examinado na própria escola, recebeu óculos gratuitamente do programa Menina dos Olhos. É começo de tarde, em Guarulhos. O Gregory vai para a escola como uma criança normal. Ele nasceu com lábio leporino, fez diversas cirurgias e, até hoje, tem o acompanhamento do núcleo de lesões lábio-palatais do Ambulatório da Criança. Tem fonoaudióloga, pediatra, dentista, otorrino, psicóloga, ortodontia, a Prefeitura que faz tudo, tudo pelo sustento da Prefeitura. No Centro de Testagem e Aconselhamento em DST-AIDS, hoje, vão ser realizados cerca de 10 testes rápidos de HIV. E 63 pessoas vão passar por consultas com médicos infectologistas. No Centro de Controle de Zoonoses, mais de 100 cães e gatos vão receber alimentos e cuidados. É mais um dia de trabalho para esses operários. Eles estão construindo a nova UBS da Vila Nova Bom Sucesso. Esse outro grupo está fazendo a nova UPA no Jardim Cumbica. E esses trabalhadores constroem a UPA no Jardim Paulista. Daqui a pouco, será noite em Guarulhos. E a maior parte dos guarulhenses vai estar dormindo. Mas os hospitais, a UPA do São João, as Policlínicas Paraíso, Alvorada, Maria Dirce, Paravente, Bom Sucesso e Dona Luísa, vão trabalhar 24 horas. Hoje, vai acontecer uma ação importante na saúde de Guarulhos. Grupos de moradores vão discutir a saúde pública de forma participativa, em reuniões com o prefeito e funcionários da saúde. E diversas pessoas vão ser eleitas conselheiras para acompanhar de perto o trabalho das diversas unidades de saúde do município. E a saúde pública de Guarulhos já está melhor. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde, quase 60% dos guarulhenses que procuraram as unidades de saúde foram atendidos em menos de uma hora. Mais de 60% consideraram bom e muito bom o atendimento dos médicos e das equipes de enfermagem. E 76% dos usuários recomendaria um serviço de saúde onde foi atendido para um amigo ou familiar. E a participação popular vai fazer a saúde de Guarulhos avançar ainda mais. Hoje, é dia de vida em Guarulhos. Legenda Adriana Zanotto